Mas a Silva pede demissão do SBT e vai embora do país e choca a todos. Após três anos de serviços prestados para o SBT, mas a Silva pediu demissão do SBT. A apresentadora não quis renovar o seu contrato com o SBT, que venceu em outubro. De acordo com informações do Notícias da TV, que revelou que Silvio Santos não gostava do programa de Maísa, que era exibido aos sábados há cerca de um ano e recebia famosos. Mas a atração tinha uma linguagem de adolescente e Silvio Santos não gostava nada, nada. Apesar de ser um sucesso comercial onde tinha muitos patrocinadores, Maísa tomou a decisão de sair do SBT e isso foi amigável em ambas partes, tanto para o SBT, tanto para Maísa. O motivo é que Maísa vai embora do país onde ela pretende estudar fora do país e se dedicar a novos desafios e ela ainda tem contrato com a Netflix, A apresentadora Maísa comunicou à emissora sobre a não renovação de seu contrato, que vence em outubro. Foi uma decisão muito difícil, mas a apresentadora sai pela porta da frente e com a imensa gratidão a toda a família Bravanel e todos os profissionais que participaram de sua jornada durante esse período onde cresceu e se desenvolveu como artista, apresentadora e influenciadora. A decisão foi tomada por conta de novos projetos pessoais e profissionais que Maísa tem vontade de fazer. Sua parceria com a emissora continua através do teletom e participações especiais nos programas da casa, como o programa Silvio Santos, Domingo Legal, projetos digitais, entre outros. Será o início de um novo ciclo na vida de Maísa. A diretoria e todos os colegas do SBT desejam à apresentadora ainda mais sucesso e realizações em seus novos caminhos. Então fica duas perguntas no ar. Vai fazer muita falta sem programa de Maísa no SBT? Vai fazer muita falta sem Maísa aqui no Brasil?